Alô pessoal, antes de começar esse vídeo, eu gostaria de falar sobre um assunto muito importante. Você sabia que a ansiedade é a causa de vários problemas emocionais? E que esses problemas não tratados podem evoluir para problemas mais sérios? Mesmo que você não passe por essa situação, muito provavelmente, né? Existem pessoas próximas do trabalho, famílias, filhos, podem apresentar esses sinais. Mas, infelizmente, hoje, a internet é cheia de conselhos e nem todos são válidos. Aproveitando que estamos no setembro amarelo, eu e a minha equipe separamos um e-book para você identificar e conseguir intervir nos primeiros sinais de ansiedade, antes que ela evolua para um quadro mais sério. Um e-book é um livro para você ler no celular, no computador ou tablet, né? Super leve, prático. Você pode baixar o nosso e-book nesse link aqui no vídeo ou, se preferir, aqui nos comentários, tá certo? E bora lá para o vídeo de hoje. Alô, alô, pessoal! Tudo na paz? Passando aqui para te contar tudo o que precisa saber para brilhar ainda mais esta semana, hein? Vou te revelar as novidades que vão influenciar a sua vida entre 7 a 13 de outubro. Já adianto, hein? A segunda semana do mês não está mole, não, viu? E não se esqueça, hein? Todo dia, toda hora, eu te espero lá no joaubidu.com.br com o seu horóscopo diário. Lá você faz o seu mapa astral e faz também consulta online com os nossos especialistas. A lua cresce no céu, mas aqui na Terra, você vai ter que ralar, vai ter que dar duro para que seus projetos e intenções acabem vingando, né? Obstáculos? Podem aparecer sim, mas você vai ter força interior para vencê-los, perfeito? É isso aí. Agora então, vamos para as previsões para o seu signo. Vem comigo! Áries! Olha aí, Áries. Momento ótimo para trabalhos em equipe ou para levar a sério aquele projeto em sociedade que você estava pensando em fazer. Não se estresse com imprevistos, né? Saiba que isso pode acontecer com qualquer um. Talvez esteja na hora de aprender algo novo e sair um pouco da caixinha, tá? No amor, ótima fase com o par, mas se estiver só, cuidado com romance proibido, hein? Os números são 48, 49 e 14. Touro! Aquele pique para se dedicar à carreira vai aumentar, mas um conselho importante é saiba escolher bem os colegas com quem você pode contar. A preguiça pode pegar você de jeito, hein? Mas não deixe isso atrasar a sua vida. No amor, momento calmo com o mozão. Está na pista? Existe uma grande chance de sentir atração por uma amizade próxima. Os números são 22, 42 e 52. Agora é gêmeos? Época positiva para crescer no trabalho ou para dar aquele up na sua vida profissional, né? Troque experiências novas com seus amigos. Sem maiores problemas nas amizades, tudo vai ficar bem. E no amor? Com quem ama, fale sobre seus planos e projetos futuros, porque ela pode estar inclusa neles, não é mesmo? E os números são 44, 37, 11. Oi, câncer! Pode rolar aquela tensão básica no trabalho, hein? Por isso, não dê uma de capricórnio e pare de aceitar mais tarefas do que você pode realizar, perfeito? Em compensação, ótima fase para dar aquela caprichada no visual. E no amor? Saia da rotina e curta muito com seu par. Alguém da sua rodinha de amigos pode fisgar o seu coração. Caiu na rede é peixe, não é? Números 25, 45 e 29. Ô leão! Se optar por atividades em equipe, as metas poderão ser cumpridas mais facilmente esta semana. Em caso de problema profissional, tem que se adaptar sem reclamar, sem reclamar, tá? Se conseguir tirar um tempinho para si, ótimo astral para fazer aquela viagem que você sempre quis. E no amor, alguém mais velho pode mexer com esse coraçãozinho, hein? Já com o par, sua relação vai estar blindada contra o mal. E os números são 19, 38 e 58. Oi, virgem! Se for receber aquela graninha extra, guarde! Nada de ficar torrando sem motivo, apenas por impulso, hein? A vontade de mudar algum cômodo da sua casa vai surgir e, com isso, novas ideias para redecorar o ambiente. No amor, virgem, nova paixão pode pintar e se tornar algo mais sério. A vida 2 estará cheia de carinho e intimidade. Os números são 8, 18 e 39. O Libra, período de sorte no trabalho. Aproveite para se empenhar. Cuide-se para que nenhum mal-estar atrapalhe seus compromissos, hein? Sei que às vezes é difícil, né? Mas tenha mais paciências com seus familiares, Libra. E no amor, procure demonstrar mais os seus sentimentos e companheirismo para quem você gosta. Aproveite para relevar as diferenças, tá? Os números são 1, 11 e 30. Ô escorpião, eita! Seja gentil com seus colegas de trabalho e com clientes, porque isso vai contar muitos pontos para você. Ótimo momento para cuidar da sua saúde e também da sua beleza. Aproveite para ficar mais sedutora, para ficar mais sedutor. Típico de escorpião, não é? É! No amor, alguém do passado pode voltar e dar aquela balançada nas suas emoções. Mas pense bem se realmente vale a pena viver um romance secreto, legal? Números 21, 22 e 41. Sagitário, usando sua criatividade e bom papo, saberá resolver os problemas do trabalho. Já nos momentos livres, divirta-se com os amigos, Sagitário. Não tem coisa melhor, não é verdade? E no amor, hein? Se estiver namorando, vai optar por ficar em casa, assistindo uma boa série. Agora, tome cuidado, hein? Pode ser que reencontre um ex. Só você para me dizer se isso é bom ou se é ruim, né? Os números são 57, 4 e 43. Capricórnio, momento de crescimento do trabalho e de superações. Caso faça alguma entrevista de emprego, tem tudo para dar certo, hein? Ambiente doméstico, bem, sem maiores novidades, ok? E no amor, fale tudo o que sente e seus desejos para quem ama. Não esconda nada na dica de nada. E na paquera, pode seduzir alguém próximo de você. Os números são 3, 22 e 17. Oi, aquário! Estava esperando, né? No trabalho, explore seus pontos fortes e invista em cursos novos. Chegou o seu momento de brilhar, aquário. No entanto, cuidado, pense bem antes de revelar projetos e segredos para certas pessoas, né? No amor, valorize quem você ama e dê um breque nesse ciúme, tá? Números 50, 17 e 44. E finalmente, peixes. Não se arrisque em transações duvidosas. Perder dinheiro só para quem tem muito, não é? Seja mais realista e sonhe menos para não se decepcionar. Chance de rever pessoa querida. No amor, use e abuse do carinho e companheirismo com quem você ama. E aproveitando o embalo, né? Revele a sua ousadia entre quatro paredes. Tá legal, peixes? Números 31, 25 e 53. E aí, gostou das novidades para o seu signo? Lembrando que os astros influenciam, mas quem decide é você, tá? Ah, só não pode deixar de se inscrever no meu canal e também de clicar no sininho aqui embaixo, hein? E não se esqueça também que todo dia, toda hora, eu te espero lá no meu joambidu.com.br com o seu horóscopo diário, com matérias especiais. Lá você faz o seu mapa astral e pode também fazer consulta online com os nossos especialistas, tá? Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte!